Fala pessoal, beleza? Tô aqui com mais um tutorial, depois de um bom tempo, de um bom período, né? Sem deloriais pra vocês, mas dessa vez é a respeito de como criar rotas de uma forma bem prática, fácil, tá? Para o Microsoft Train Simulator, o famoso MSTS, e também para o Open Radio. Eu vou estar utilizando, pessoal, o TSRS 5, então vou pedir pra vocês, né, que tiver interesse, baixar, fazer a instalação, fazer a configuração da forma correta, até tem uns outros vídeos aí explicando como fazer isso, que vai ser útil aí pra nossa criação. É o mesmo programinha que faz as composições, que forma as composições, que edita, faz atividades, beleza? Vamos lá. Bom, vocês vão abrir o TSRS 5, lembrando que o TSRS já tem que estar configurado corretamente, e desbloqueado no Windows também, pra funcionar tudo certinho. Beleza, galera? Vocês vão vir aqui na opção New, vão digitar aqui em Name, o nome da rota. Aqui eu aconselho a colocar um nome bem abreviado, tá? Que é só o nome de... É... Como se fosse o nome oficial da rota, né? Mas é uma coisa bem, bem... É que vai dar o nome só, o nome da pasta mesmo da rota, o nome dos arquivos da rota. Então vamos colocar aqui, só como teste, né? Beleza, latitude, longitude, não precisa mexer, como vai ser uma criação de uma rota bem básica, não vai ser necessário, pode deixar do jeito que tá. Clique em OK. Vai aparecer aqui o nome certinho. Agora aqui, em Display Name, aqui sim você pode colocar o nome da rota mesmo, por exemplo. Rota da linha do centro, por exemplo. Né? Coloque o nome que você quiser, mais detalhadamente, né? Aqui vai perguntar se ela vai ser eletrificada ou não, né? Que é pra trens elétricos, metrô, trem urbano elétrico, locomotivas elétricas, você marca sim ou não. Vou deixar em Moro. Esses parâmetros aqui eu não vou mexer. Start Tide. Aqui, pessoal, vocês podem mexer futuramente, por exemplo. Vamos supor que essa rota que a gente tá fazendo é uma rota linha do centro, né? Foi até já feita pelo Dieter. Por exemplo, a rota linha do centro que liga a estação de Benfica, a Joaquim Murtinho, é um trecho bem grande. E a rota, ela vai, normalmente, ela vai tá programada pra sempre quando você abrir o TSRS 5, ela iniciar em determinado lugar. Por exemplo, vamos supor que essa semana você vai querer mexer lá em Joaquim Murtinho. Mas a rota tá programada pra abrir sempre em Benfica. Então, se você tá fazendo um trabalho lá em Joaquim Murtinho, pra você não precisar de ficar sempre indo pra Joaquim Murtinho, você já pode colocar as coordenadas de Joaquim Murtinho aqui. Que sempre que você abrir o TSRS 5, ela já vai abrir diretamente lá. Vai facilitar um pouco o serviço. Mas eu não vou mexer, até porque a gente tá criando a rota ainda. Isso aqui é possível modificar depois que a rota já estiver feita, tá? Então, eu não vou mexer nesses parâmetros. Aqui, o limite de velocidade, vou colocar 60 km por hora. Aqui, a zona de restrição, vou colocar 30 km por hora. E aqui, se a unidade de velocidade vai ser em milhas. Vou deixar em No, né? Marcado não. Só isso, galera. Pode clicar em OK. Beleza. Abriu aqui a nossa rota. Rota 100% nova. Pode ver que não tem nada. Só tem o terreno mesmo. Puro, né? A rota cru. Vou tirar algumas marcações aqui. Deixar um pouco mais limpa a nossa área de trabalho. E a gente vai começar agora com o básico, né? O que que acontece? Nesse canto direito, a gente tem a lista de todos os materiais que são mais utilizados nas criações de rotas. Que são os trilhos, né? Toda rota tem que ter um trilho. Que é onde o trem vai percorrer. Por exemplo, galera. Vocês podem ver aqui, que esse primeiro trilho aqui chama A1T. Porque A1T, a cada trilho no MSTS, ele tem um tipo. Tem o tipo A, tem outros tipos também. Eu conheço, por exemplo, o tipo D, né? D de W. Que é o trilho em vitola mista. No caso, esse trilho A são os trilhos comuns que a gente tem mesmo por aí, né? Então, a gente vai utilizar sempre o trilho A nesse caso aqui. O 1 é porque é só um trilho. Mais pra frente vocês vão entender o que é exatamente isso. E logo em seguida vem o tamanho, né? A dimensão do trilho. Raios, se for curva e tudo mais. Mas enfim, vou fazer aqui na prática pra vocês poderem ver como que funciona isso. Como eu já tenho um pouco mais praticidade, eu vou digitar aqui na barrinha CIRT o nome do trilho que vai ser mais fácil de localizar. Vocês que estão começando, vocês vão ter que ir procurando aí na listinha mesmo. Então, pega um trilho e coloca no terreno pra vocês poderem ver o que é. Cada trilho é um de um tipo. Então, vocês vão colocando pra poder ver o que é cada trilho. Eu, como eu já tô mais acostumado, vou colocar aqui A, um T. O A do tipo do trilho que eu quero, que é o tipo padrão. Então, um, que é um trilho, né? Um T, um trilho. Na verdade, o T significa track. Que é em inglês, né? Então, beleza. Vou colocar aqui um trilho de 100 metros. Então, A, um T, cem, M. M de metros. Vocês podem ver que os trilhos retos normalmente vem escrito S, T, R, T. Que é abreviação de reto, se não me engano, em inglês. Vou clicar, clicar em Place New. Vou clicar onde vocês querem colocar esse trilho pra começar. Tá vendo que ele começou a abrir aqui pelo lado? Se eu quiser mudar o sentido dele, eu posso clicar aqui em Hot Y90. Ou então, se eu quiser, eu posso apertar a tecla R. Opa! A tecla R e ir girando com o mouse. Mas, vamos deixar aqui nessa posição mesmo. Aqui. Beleza. Bom, galera. Tá aí o trilho. O que que vai acontecer agora? O jeito que o trilho tá aqui, ele ainda não tá ativado. Ele tá como se fosse um objeto de cenário somente. Um trilho abandonado, sem uso. Se você for lá no simulador, você não vai conseguir passar nenhum trem aqui. Você tem que ativar ele. Pra ativar, você vai apertar a tecla Z. Que vai aparecer essa linha amarela, essa linha cinza. Que chama Database. Ou seja, esse trilho aqui tá ativado e tá disponível pra poder passar os trens aqui em cima. Agora sim. Você vai colocar mais um trilho de 100 metros. Vem em Place New. Clica aqui em 100. Vai no final do trilho. Opa! Pera aí. Deixa eu só consertar esse aqui. Ui, tá, mas... Deixa eu apagar isso aqui e fazer de novo. Vamos lá de novo, porque deu algum desencontro ali. Beleza. Aperta a tecla Z. A gente vem. Aperta a tecla Z novamente. Pronto. E assim vai interligando os trilhos. De acordo com a sua preferência. Mas no caso, vou colocar só dois trilhos de 100 metros. E vamos abrir um pátio pra vocês poderem ver como é que funciona. O que acontece? Os trilhos que são desvios, né? São ANVs, chaves. Normalmente são chamados de A1T PNT. Aí você vai ter diversos trilhos aqui que são chaves, certo? Tem um aqui. Tem um outro aqui. São vários. E é de acordo com os preferentes, tá vendo? Vou colocar um TNT 10. Left, né? Que é pra esquerda. Eu quero abrir um trilho pra minha esquerda. Beleza. Você aperta a tecla Z. Fez o trilho aí. Agora, galera. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um outro trilho aqui também que eu uso bastante. Que é o pra acertar. Essa segunda linha aqui. Pra ela ficar alinhada. Que ela não tá alinhada. Se vocês poderem ver. Vocês vão ver que ela vai abrindo mais torta, tá vendo? Então eu vou pra cá do lado. Então pra alinhar, né? Que é mais utilizado em parte. Você vai pegar. TNT, nesse caso aqui. Deixa eu ser esse aqui. Isso. Outro detalhe é esse também, galera. Se vocês colocarem um trilho. Ele abrir pra um lado que você não quer. Você vai apertar a tecla X. Que ele vai direcionar pro outro lado. Aperta a tecla Z pra ativar. Nunca pode esquecer desse detalhe. Bora. Eu vou colocar um outro trilho menorzinho aqui. De 20 metros. 20 metros. Só pra alinhar. Agora sim, tá uma alinhada. Aí, galera. Se vocês querem continuar. Esticando o pátio aí pela frente. Em vez de vocês colocar aqui no A1T. 100 metros pra cá. E 100 metros pra cá. Vocês podem utilizar. O outro método. Que é o que eu falei no início. Em vez de ser A1T. Agora vai ser A2T. Que são dois trilhos. A2T. 100 metros. Vocês vêm. Podem clicar. Em qualquer um dos trilhos. Né. Caso aconteça isso. É só apertar a tecla X. Uma vez. Duas vezes. Que ele vai mudar. Aperta a tecla Z. E pronto. Fez mais um. Quer fazer mais um. Colocar mais um trilho aqui. Mesma coisa. X. E agora. Eu vou fechar o pátio. Pra mostrar pra vocês. Vamos voltar lá na A1T. PNT10. Que no caso é. Se não me engano é o raio. O diâmetro da chave que eu estou fazendo. Agora. Vai ser essa aqui. Não é essa aqui. Pera aí. Pera aí. End. Des. White. Direita. A gente pode mudar aqui também. Beleza. Já estamos fechando. Agora nós vamos pegar a chave. Que no caso. Vai ser A10 de novo. Direita. A gente coloca aqui. E vai apertar a tecla X. Até mudar. Beleza. Agora a gente pega aquele trilhozinho de um. De 20 metros de novo. A1T. 20 metros de reto. E coloca. Que vai interligar. Beleza galera. Já estamos aí com. O nosso primeiro pátiozinho. Formado. E assim vai galera. Assim por diante. A gente quer colocar uma curva. Por exemplo. 250 raios. 20 de diâmetro. Que é muito utilizado. Vem aqui no final. E vai colocando. Tá. E é sempre assim. Se você quiser também. As vezes. Igual aqui. Nesse caso. Tá grana uma escada. Praticamente. Mas. É isso aí. Vou colocar aqui. 5%. Só pra vocês poderem ver. A diferença. Aperta a tecla Z. Pra ativar o trilho. E como é que vai fazer. Pra não ficar. Esse trilho suspenso. No meio do nada. Vocês podem. Simplesmente. Clicar no trilho. E apertar a tecla F. Que vai. Alinhar o terreno. Tá vendo? Ah. Deixa eu colocar aqui. Tá tímido. Aí. Podem ver que o. O terreno. Ele vai. Acompanhando o trilho. Da mesma forma. Com as descidas. Por exemplo. Eu quero descer. Vou colocar um outro. E a gente descer. Menos 5. Você vai colocar sempre. Em negativo. No caso. Né. Deixa eu colocar aqui. Aí. Beleza. Aperta a tecla Z. Agora tá descendo de novo. Clica no trilho. Aperta a tecla F. E assim. A gente vai fazendo. Todo o nosso. Trabalho. Beleza galera. É bem simples. Tá. Não tem muito segredo. A construção. Né. Da. Das linhas. É só isso mesmo. E no próximo tutorial. Vou explicar. Um pouco mais detalhado. Como é que vocês vão fazer. Para instalar. Os arquivos de cenário. Objeto. Criar ponte. Criar rio. Lago. Né. Essas coisas. Beleza. Por enquanto. É só isso galera. Volto no próximo vídeo. Com a continuação do tutorial. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.